Cara, esse vídeo dele é muito hype, velho. É muito hype. Precisamos ver esse vídeo. Ele tá todo concentrado, tá ligado? Aí a play dele, ele tava dando alto ataque na torre, com todos os inimigos mortos, prata 4, 55 vitórias, velho. Quero pontos, tá ligado? Com uma... Olha isso aqui, cara. O nosso assunto agora é e-games. Vocês sabem, nesse fim de semana vai acontecer a fase decisiva do Mid-Season Invitation, que é o Mundialito de LoL. Justamente por isso, eu tenho um convidado que agora vai chegar aqui pra conversar. Cara, é possível, cara. A mina falando tudo, tá ligado? Na maior seriedade, Mundialito e não sei o quê, competitivo, caralho, é 4. Aí, olha quem chega. Você tá comigo? Eu tô falando de William Gordon. Opa! Não existe uma pessoa que represente... Vocês podem falar o que quiserem, tá ligado? Não existe uma pessoa que represente mais uma marca do que o Gordox e a Razer. Não existe. O Gordox, ele só usava a roupa da Razer pra literalmente tudo que ele tinha. O Gordox, a única coisa que tinha no outfit dele que não era a Razer, era o sapato dele, velho. Era o sapato dele. Detalhe, isso daqui... Isso daqui não é uma parada troll. Isso daqui não é programa do João Kleber. É um programa, não sei, da Globo, não sei o quê, e eles chamaram o Gordox pra falar sobre gameplay. Isso eu tenho um convidado que agora vai chegar aqui pra conversar comigo. Eu tô falando de William Gordon. Tudo bom? E sabe tudo de League of Legends. Cara... 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 Ai, meu Deus do céu, cara. Não tem como, cara. Cara... Cara... Não tem como, cara. Os caras, eles fizeram a mina entrevistar o Gordox como se ele fosse tipo Neymar, CR7. Como se ele fosse... E vai falar um pouquinho pra gente do que a gente pode esperar aí a partir de sexta-feira, né, nessa decisão do Mundialito que é o segundo campeonato mais importante do mundo, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Primeira semifinal, SKT e Flash Wolves. A equipe de Taiwan que é tida aí como a carrasca, né, dos coreanos. Acho que isso... Pode pesar nessa semifinal? Ah, eu acho que não, porque a SKT, na verdade, ela acaba perdendo às vezes. A SKT... A SKT, na verdade, ela acaba perdendo às vezes, cara. Isso não existe, cara. Isso não existe, cara. Ai, a minha barriga, mano. Ai, meu Deus do céu, eu vou sofrer. Todos. Mas, é... Em fases de grupo, né? Agora, como vai ser uma decisão MD5, melhor de cinco, cinco jogos, né? Como vai ser uma melhor de cinco, cinco jogos, melhor de cinco? Em fases de grupo, né? Agora, como vai ser uma decisão MD5... Uma decisão MD5, melhor de cinco, cinco jogos, né? A gente acha que a experiência da SKT vai pesar bem mais. Bom, a gente tem que falar do Faker, não dá pra não falar, né? Do melhor jogador do mundo. Claro! Em entrevista após a fase classificatória, o Faker disse que ainda não jogou o seu melhor. O que ele pode trazer, então, de coelho da cartola aí pra essa fase final? Ah, eu acredito. Na verdade, o Faker, como falei, ele é o Pelé do esporte, né? Ele é um dos caras mais conhecidos quando se trata de esporte eletrônico. Eu imagino que ele realmente ficou devendo um pouco na fase de grupos. Já vai ser abatido logo no início. Ele ficou devendo um pouco. Sim, ele acabou... Ele realmente... Ele não foi o melhor do mundo como a gente espera. E como eles são coreanos, tem toda aquela doutrina, a galera fica em cima, fica naquela cobrança. A gente imagina que o treinador deles é um cara que pega muito realmente no pé deles, cobra comportamento. Então, eu imagino que agora pra essa semifinal, ele vai mostrar realmente o melhor jogador do mundo que ele é. Falar da outra semifinal, a WWE contra a G2. Que avaliação você faz desse confronto? Ah, bom, a WWE vai vencer. A equipe da G2... Cravadinho assim, já? Fando no meu palpite aqui. E a WS, eu vejo... Com certeza, eu também imagino que essa... A T vai passar da... O WWE contra... Especialista em esportes. Que avaliação você faz desse confronto? Ah, bom, a WWE vai vencer. A equipe da G2... O que deu aqui? WWE ou G2? Eu nem me lembro, tá ligado? Cravadinho assim, já? Foi a G2, não? Tá dando meu palpite aqui. E a WS, eu vejo... Com certeza, eu também imagino que a SKT vai passar da Cachovies. E a única equipe que eu imagino que realmente possa ameaçar a equipe da SKT é a equipe da WWE mesmo. Eles são chineses. O pior é que eu acho que a SKT foi campeã desse mundial, não? Em 2020. Todos os analistas, os comentários estão falando que realmente é a única equipe que pode tirar o título da SKT é a WWE. Quer dizer, todo o domínio está lá entre os coreanos e os chineses. A G2 é a única equipe não asiática, né? Que está nessa... Europeia, é ó, estudado. O que está faltando ainda tanto para brasileiros como para europeus chegarem nesse nível dos chineses e dos coreanos, por exemplo? É uma boa pergunta, mas eu imagino que disciplina mesmo, né? O povo asiático tem muita disciplina. Adulto. Eles são como se fosse uma maquininha, realmente. Eles ficam jogando... Uma curiosidade do Faker. Eles saem do campeonato aqui do Brasil, do stage. E ele vai para... Em vez de descansar, ele continua jogando. Então eles não param de forma alguma. Realmente, eles vivem o game e gostam do que fazem. Foco, dedicação. Muito focados, muito disciplinados. Então acho que essa é a diferença deles. Eles realmente põem uma meta e eles não param enquanto não conseguem aquela meta. Ô, Gordox, quem vai ganhar o Mundialito? Que pergunta difícil, mas eu não vou ficar em cima do mundo, senão vai quebrar, né? Também pelo meu peso. Caralho. O cara numa entrevista para o Esporte, tá ligado? Não, para o Esporte TV. Eu não vou ficar em cima do mundo, que senão vai quebrar por causa do meu peso. Caralho. O cara estava na Globo e meteu uma dança, cara. Não existe, não existe. Não existe. Ah, que pergunta difícil, mas eu não vou ficar em cima do mundo, senão vai quebrar, né? Também pelo meu peso. mas vai ser cicatêna, não tem como. Eles, quando chega na hora da decisão mesmo, eles conseguem realmente ir ali mostrar que são a melhor equipe do mundo. Tá certo, Gordox. Obrigada, viu? Muito obrigada pela participação. Tipo assim, a gente acabou assistindo esse vídeo, mas o em questão era esse daqui, na verdade, tá? Pasmem, o Gordox apareceu na Globo mais de uma vez. O cara é brabo. Mas enfim, depois de um próximo jogo a gente vê essa próxima entrevista aí dele. Pera, eu tinha dito Gordox entrevista. Eu tinha dito dessa entrevista aqui do Gordox, ó. Nós vimos essa daqui dele, vamos ver essa daqui. Essa daqui é muito boa. O Gordox apareceu no jornal hoje, mano. Você tem noção disso? E como, tipo, referência de gameplay. Vai falar agora do número de jogadores de games. Esse número não para de crescer no Brasil, ainda mais com a popularização dos celulares, dos smartphones, né? Muita gente, só que tem gente que fica tanto tempo jogando que se vicia nos games. O começo é bonitinho, até incentivar. Seu boy surfer. Quando eu tenho uma criança, ainda, de idade pequena, que começa a manejar o meu telefone celular, muitas vezes isso é motivo de orgulho. Depois o problema pode até ser encarado com leveza, com humor. O que seria o fim do mundo? Depois o problema pode ser até encarado com leveza. O problema, tá ligado? leveza e close no gordox? Piadinha gordofóbica, Nivine? E aí, dog? Como é que é? De piadinhas gordofóbicas, falando que não tem como o gordox ser leve, insinuando porque ele é gordo? Família, meu LOL, ele não voltou, inclusive eu fui barrado de jogar. Acabou todos os modos. Só normal game. Se foda. Muitas vezes isso é motivo de orgulho. Depois o problema pode até ser encarado com leveza. Muitas vezes isso é motivo de orgulho. Sabe o que é o mais doido? Essa entrevista, ela foi feita try hard. o gordox, ele tá 0 barra 1 contra bot. Ele comprou pink contra bot. Ele comprou pink. Ele tá de amumu, que é o emumu, o man dele. Tá ligado? Ele tá num custom agora. Olha o hand da torre num custom game. Ser encarado com leveza, com humor. O que seria o fim do mundo pra você? Ficar sem internet. Ficar sem água não tem problema. Não, não tem problema. A gente dá um jeito. Eu não vou mentir pra você. Teve vezes que eu já preferi bem mais o game do que mulheres. Eu não senti isso, cara. Cara, isso não existe, cara. Isso não existe. Você tem noção que ele falou isso ao vivo numa entrevista. Ao vivo não, acho que foi gravada. Ele falou isso numa entrevista pra uma entrevistadora mulher que ele preferiu muito mais jogo do que mulher. Imagina a cara. A gente dá um jeito. Não vou mentir pra você. Teve vezes que eu já preferi bem mais o game do que mulheres. Mas algumas vezes o vício em games vira doença e precisa de tratamento. Não atendia a campainha, não atendia celular, não atendia nada. no final do ano passado o chamado transtorno por jogos de internet passou a fazer parte do manual usado por psiquiatras do mundo todo. Ele auxilia nos diagnósticos de doenças mentais. O DSM. Meu Deus, bagulho mó. O ambulatório foi criado para tratar os dependentes Chamou o Godox de doença de doença. O Godox está entrando aqui como o Goku bota a pé. Olha o LOLzinho como era. Olha esse cliente raiz aí, mano. Esse cliente era muito brabo. Meu Deus. Mano. Teve um tempo mesmo que eu estava muito viciado mesmo que eu chegava na sexta-feira e nem ia mais para o colégio. Já ia direto para a lã ficar jogando. William Lemos é Godox entra... O que é isso, cara? É o Zeke com o emoji do bota? É o... Pera. Isso não é o Ramos. É o Zeke. Só que isso daqui é a bunda do Zeke? É o Zeke tipo com a bunda para trás? É o Hulk? Que Hulk, porra? É o Zeke, mano. Que Hulk, imbecis. O Léo já ia direto para a lã ficar jogando. William Lemos é Godox entre os jogadores. Na adolescência ele repetiu de ano na escola duas vezes. Mano... Estão tirando o Godox para a merda aqui, Bota Fé. Tipo, a mina falou sobre leveza e deu o close nele. Aí depois é coisa de doente, tá ligado? Viciados em jogos. E ainda colocar que ele foi repetente, cara. Estão taxando e garfando o nosso Godox aqui, viu? Mas conseguiu transformar o vício em algo produtivo. Mas conseguiu transformar o vício. Mas conseguiu transformar o vício. A mina já assumiu que ele é viciado, tá ligado? Hoje, aos 27 anos, ele ganha dinheiro jogando e dando e dando dicas. Tu sabe que a entrevista ela tá escaralhada quando a mina fala que o Gordox ganha vida jogando e dando dicas, tá ligado? É literalmente tudo o oposto. Tudo do que ele faz. Hoje, aos 27 anos... Soraca, é bote quem é o bote? O Gordox tá 0,3,1 contra bote, cara. Tem um Kogimal bote 2,0 mais bote 2,0 como isso é possível, cara? Olha isso, mano. Ele tá contra bote 0,3 com 38 de farm em 10 20 de jogo. O bote, o Kogimal tá com 73 de farm. A Soraca tá com 26, ele tá com 30, tá ligado? Nem existe. Ele tá pingando, como assim pingando? Cadê pingando? Gordox é o vejoutor exterior. Gordox a Mumu está solicitando assistência. Gordox comprou um sentinelo detector. Caralho! Não, não, não. 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 Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, a minha barriga. A minha barriga. Tipo, e tem pessoas que acham que ele faz isso forçado, que ele não é ruim dessa forma. Mano, como você não consegue acreditar que esse cara é ruim dessa forma, tá ligado? Ele tá pingando pra bot. Ele tá de smite e flash, totalmente tryhard. Item da jungle, bota, gema ardente, full tryhard, tá 0 barra 3. Mano, tem noção que o vod desse jogo vale ouro, velho? Imagina como que ele foi gankar um bot e morreu, cara. Três vezes. Ele ganha dinheiro jogando e dando dicas a outros jogadores. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de desordem psicológica. eu acho que... Caralho. Caralho. Mano, tão garfando o nosso gordão, velho. Olha isso. Eu acho que eu não tenho nenhum tipo de desordem psicológica. Que isso, cara? Tem que segurar aqui, leva essa torre. Tão garfando ele, mano. Acho que o que pode atrapalhar um pouco é que eu devia cuidar um pouco mais da minha saúde, ir pra uma academia, fazer alguma atividade... Ai, não falou isso não, cara. que pode atrapalhar um pouco que eu devia cuidar um pouco mais da minha saúde pra uma academia. Eu poderia cuidar um pouco mais da minha saúde pra minha academia. Corta pra ele no Ilha das Lendas comendo 50 chocolates, tá ligado? Chocolatinhos. E o cuidar é ir pra academia, tá ligado? Vai fazer alguma atividade física que eu acabo não fazendo por ter entendido. Mas ele tá certo, né? Os homens ainda são maioria, mas o número de mulheres vem crescendo. Isso, as mulheres viciadas. Jogadores. Isabel está internada nesta clínica no interior de São Paulo há quatro meses. Foi a família que pediu ajuda depois de ver que a aposentada é porque eu não vejo mais repórter e tal, né? Faz muito tempo. Eu só acompanho as coisas pela internet ou sou alienado. Mas a gente pode resumir, sou alienado. Mas as reportagens continuam cringe assim. Tem noção que, tipo assim, eles pediram para o Gordox falar com os botes. A mulher, ela tá simplesmente andando sem rumo com uma cara triste, tá vendo? Olha isso. Ainda continua assim? Focouva. Ah, véi. Ah, véi. Se for skate, eu vou fazer do jeito que ela skate. Caramba. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Focouva. Ficava com a porta fechada e eu não sabia quando era dia, quando era noite. Caralho. Eu não tinha noção nenhuma. Ela tava viciada. Isabel tem que ficar longe do computador. Caralho. A Isabel que tava viciada? Mentira. A avó Corva que tava viciada? Não, 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 não. Mentira. Fique. Fique da porra, velho. Pagaram ela pra falar isso? Não.